Todo dia eu to stonning Renovei meu clipe ontem To fazendo tanto money Money, money, money Todo dia eu to... Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Eu quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei! Mano, só que eu te mato pode crer Que você aqui é um arrombado O cachorro mais perdido que você Só que você vem aqui e não manda um improvisado Só que tá ligado porque aqui você não aguenta Porque na verdade você é a que fuma skunk Mano, você é o cachorro mais perdido Que eleitor do Bolsonaro rodando em Roda Funk Tudo bem, eu to perdido, preciso até do GPS Mas sabe que agora é a chacina Só que na verdade você até se confundiu Porque eu que to perdido, mas tenho mapa de rima Aí, você nunca vai entender Então pode pá, sabe que você apanha Eleitor de Bolsonaro em Roda Punk Você tá moscando mano, por isso que você se acanha Vou fazendo aquela rima Eu faço meu freestyle agora no improvisado O camarada quer falar de cachorro Pra mim vocês é hot nog Vai ser preçado pelo LK Por mim, fazendo meu freestyle agora só quero os beans Só que na verdade cê é moleque Você é o hot nog, só papo de Jack Falou a beleza da minha visão Porque eu faço a continuação Tem mapa de rima só pelos malotes Por isso que você entra aqui em perdição Tudo bem, mas cê sabe que agora eu vou dizendo Que você é muito fraco Infelizmente quando o Doppler chegar aqui Sabe que eu conto até os plaques Só que você nunca vai entender né meu mano Sinceramente, você tá com cheiro de esgoto Existe uma diferença de cachorro O que é vira lata e faz beat que vira loto Ooooooooooo Ooooooo Porque na legade eu te corto do take Você tá falando de prisão mano Sua mente tá mais presa do que lá do prison break Só que eu te mato agora aqui nessa rima E eu vou provando que eu sou bem mais sagaz Porque na verdade a fuga das minhas bad É muito mais foda mano que a fuga de Alcatraz Ooooooo Sabe meu mano que agora eu vou te espancando Só que eu vou te explicar uma parada Sinceramente você é um menino Até porque cê sabe que agora eu vou explicando cê é um menino A fuga aconteceu lá em Alcatraz Quem deram o caram de Iru tivesse o mesmo destino Ooooooooooooo Ai Ooooo 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 Mano cê falou de cachorro, pode pá então agora mano aqui eu vou te matando Porque nessa base eu encaixo nesse feat agora e no final mano você não tá só humano Porque na verdade fala de vira-lata ou de vira-loto Só que na verdade, mano, você não vira porra nenhuma Porque imagina que é realidade Tipo, aqui é realidade, suavidade, mano, cê sabe que agora essa é a parada Como cê fala que o doprei não vira nada, se na batalha eu vou te virar na porrada Pega o drop do beat e vê se cê encaixa Até porque quem falou de cachorro foi você, cê tá mesmo se respondendo, idiota? Só que você se espelha em mim, bagulho é sério eu arranco sua artéria Mano, você vira na porrada, só que se fudeu que o reflexo vira matéria Bagulho é sério então pode pá, pique um reflexo, rima sem nexo Cê toma um soco e outro vai tomar Mas tudo bem mano, cê sabe que agora eu passo de lambo pra zen em revelo Matéria vira reflexo, eu vejo que eu tenho um inimigo só quando eu olho no espelho Tá rolando o beat aí Pulou muito o beat Falei que não podia pular muito Mas nem pulou, vai pra outra Vai O beat logo, o beat de net Você é bobeado parça, você não pode pular muito A primeira batalha já foi Não podia, não podia O dog quer ser Volta a resposta aí Porque na verdade truta você é um arrombado Bagulho é sério que eu vou até amanhã Olho no espelho mas não me assemelho Se eu olho no meu olho eu ativo o Rinnegan Mas tudo bem, cê sabe que agora eu vou explicando porque você é um cuzão Ele tem o Rinnegan, eu tenho o Sharingan Kamui, eu te mandei para outra dimensão Eu me olhei no espelho Sabe meu mano que agora você vira alvo Eu olhei no espelho pra achar o meu lado King Só encontrei o meu lado Malco Bagulho é sério que segue no atura Porque eu crio minha própria dimensão Truta ela protagoniza o aventura Falou a verdade porque você é um arrombado Tá ligado truta agora que não se engane Porque na verdade eu estigo o Kurosaki Eu te mando um ataque e eu viro o Shinigami Mano eu sabia que eu já vou te espancando Até porque esse cara é fraco Sinceramente não comenta engano Até porque né meu mano Sabe que agora eu vou dizendo Que eu tô com Jesus Pode me chamar de Minato Jogo minha adaga Velocidade da luz Você não precisa pedir grito Você é louco rapaziada Por ordem de rimas Quem gostou das rimas de coiote Faz muito barulho Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do dopre O que você gostou das rimas do dopre Obrigado.